Muito bem, meninos. Muito boa noite para vocês. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos começar a nossa aula propriamente, a nossa aula de sempre. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destina à disciplina de Físico-Química A, facultando o seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Sendo assim, além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa autorização dos seus participantes. Portanto, se vocês não quiserem aparecer na gravação desta aula, por favor, me avise que eu vou removê-los da edição. Então, hoje nós vamos falar sobre a resolução de exercícios que envolvem termodinâmica. Eu acredito que isso é um tema que eu não tive isso na minha época de graduação e achei por bem falar disso para vocês, porque isso é uma coisa que é muito importante. imaginem vocês que estudaram, ou que vão estudar outros conteúdos da matéria, que pode ser tanto dentro da termodinâmica ou não, não terem aí uma metodologia para resolver problemas. E aqui, problemas, é só o que não falta dentro da química, e principalmente dentro da termodinâmica, que é um ramo que explica muitas coisas relativas à energética das reações químicas. Então, isso foi uma coisa que eu apliquei no semestre passado e deu muito certo. Então, sabendo como fazer metodologia de resolução de exercícios, ficou muito mais fácil de compreender os outros conteúdos, e principalmente os conteúdos que envolvem equilíbrio químico, que também tem uma termodinâmica bem pesada por trás. Mas, vamos deixar de lero-lero e vamos continuar. Então, até agora, o que é que nós vimos? Nós vimos as leis da termodinâmica, primeira, segunda e terceira leis, falando da conservação de energia, da impossibilidade da conversão absoluta de calor em trabalho. Apenas uma parte do calor pode ser convertida em trabalho. Vimos também que a entropia dos sólidos ideais a zero Kelvin possui entropia nula. E nós vimos também as quantidades de entalpia, entropia, e energia de Gibbs, e energia de Helmholtz e suas dependências principais. Então, nós vimos que a entalpia pode depender da temperatura e da pressão, a entropia depende da temperatura, pressão e do volume, a energia de Gibbs depende da temperatura e da pressão, e a energia de Helmholtz, da temperatura e do volume. Então, nós vimos as quantidades relativas às diferenciais totais, nós vimos que tem uma dependência da entropia, temperatura, volume, pressão e assim por diante. Então, já percorrendo aqueles caminhos que nós fazemos do conteúdo, primeiramente vamos falar sobre máquinas térmicas. Em termos de máquinas térmicas, são questões que são muito mais diretas e são conceituais. Por quê? Porque, se alguém, eu não lembro quem é da engenharia, algum de vocês aí, mas se eu estiver falando bobagem, por favor, me corrija. Esse ramo da termodinâmica, de máquinas térmicas, é praticamente um ramo morto dentro da química. Mas morto por quê? Porque, praticamente, claro, eu posso estar, mais uma vez, eu posso estar falando bobagem, mas até agora eu não consigo ver nenhum tipo de desenvolvimento no que se diz, no que se diz respeito ao desenvolvimento de máquinas. A não ser aquelas máquinas que façam uma conversão de energia com um rendimento muito maior, ou seja, com uma capacidade de conversão energética melhor do que as anteriores, eu não consigo ver nenhum tipo de desenvolvimento sobre máquinas térmicas. A não ser que haja aí alguma coisa que está aí por trás da parte de química, de informática quântica, ou seja, em vez dos processadores detectarem a informação em forma de bits de 0 e 1, você tem uma informação que é justamente dependente de uma função de onda probabilística. E é bem provável que nós temos alguma coisa aí dentro desse âmbito. Mas no âmbito macroscópico não muda muita coisa. Então, continua valendo, em termos de rendimento de máquinas térmicas, continua valendo aquilo que nós vimos. Nós falamos sobre fontes quentes, fontes ou temperaturas quentes, ou fontes frias, ou repositório. Nós falamos que o trabalho é formado justamente quando nós temos aí essa quantidade térmica, ou seja, quando nós temos gradiente de temperatura entre dois pontos. Então, não há muito o que falar. O rendimento a gente pode calcular via a equação do rendimento em função das temperaturas quente e fria. Então, aqui, TR representa a temperatura da fonte fria, ou do receptor, e TF, a temperatura da fonte quente, ou somente fonte. Certo? Então, nós sempre vamos abordar, dentro da fisicoquímica, nós vamos abordar sempre as máquinas de Carnot, que são máquinas ideais. Claro, nós temos vários tipos de máquinas térmicas, como a máquina de Otto, máquina de Adamson, máquinas a diesel, e assim por diante. Então, todas essas máquinas têm aí um tipo de forma de operação. Se é isotérmico, se é isobárico, se é volumétrico, e assim por diante. Cada máquina dessa tem uma particularidade, mas vamos aqui nos focar na máquina de Carnot. Então, vamos supor que uma máquina térmica opere com hélio líquido. como o hélio é um gás, ele tem uma temperatura de ebulição em torno de 4 Kelvin, e hidrogênio líquido, que sua temperatura de ebulição é em torno de 20 Kelvin. Então, são quantidades muito próximas do zero, então, são temperaturas abaixo de menos 200 graus Celsius. A pergunta é qual a eficiência térmica desta máquina? Para que outra máquina térmica possa operar com o mesmo rendimento, qual seria a temperatura do reservatório? Essa é tudo na reservatório também, né? Então, reservatório. Qual seria a temperatura do reservatório, supondo que a fonte opere na temperatura ambiente, ou seja, 298 Kelvin. Então, a primeira coisa a fazer é calcular o rendimento dessa máquina térmica. Então, nós já sabemos que a temperatura da fonte é a maior temperatura, então, é a temperatura de hidrogênio líquido, 20 Kelvin. Se uma temperatura é a temperatura quente, uma temperatura maior, ou da fonte, ou da fonte quente, necessariamente, a alta temperatura se torna a temperatura do reservatório ou da fonte fria. Então, a temperatura do reservatório, vai ser 4 Kelvin. E aí, o que a gente vai fazer o cálculo de rendimento vai ser 1 menos 4 dividido por 20. Então, nós temos 1 menos 0,2. Então, se dividir por 4, vai dar 1 quinto aqui. Então, 1 menos 0,2, 0,8, ou 80% de rendimento, que é um rendimento absurdamente alto. Para vocês terem uma ideia, o motor de um avião de um baixo, acho que é um Boeing 747-400, que é aquele que é, acho que é quadrimotor, o rendimento do motor daquele bicho ali é 48%. Então, 80% é uma quantidade insanamente alta de um rendimento de uma máquina térmica. Agora, sabendo que nós precisamos ter uma máquina de 80% de rendimento à temperatura ambiente, então, vamos calcular qual vai ser a temperatura da fonte. Então, TF é o que nós estamos procurando, então, nós já sabemos que a temperatura do reservatório seria justamente a temperatura ambiente, perdão, ao contrário, está atrás da temperatura do reservatório, ou seja, a fonte fria, sabendo que a fonte quente, que é a fonte de calor propriamente dito, é justamente a temperatura ambiente de 98 K. E aí, o que vai acontecer? A gente já sabe qual é o rendimento, 0,8 igual a 1 menos temperatura do reservatório que eu estou procurando, dividido pela temperatura da fonte, que é 298 K. E aí, quando vocês fizerem essa conta, então, nós vamos ter o quê? TR dividido por 298 igual a 0,2. Ou seja, a temperatura desse recipiente vai ser igual a 298 vezes 0,2. Então, vai ter que operar a 59,6 K. E nós estamos dizendo, subtraindo de 273,15, que a gente volta para a temperatura Celsius, nós estamos falando do reservatório de menos 213,55 K. 0,2. Então, observem que nós temos aí um problema muito sério quando a gente trata da máquina de Carnot porque as operações são ridiculamente altas. Então, para que se tenha um rendimento de 80%, a gente teria que ter uma diferença de temperatura muito alta. E nós já falamos disso nas nossas aulas de rendimento de máquinas térmicas. Então, a gente vê aí como que a máquina de Carnot pode ser um problema ou um andor de cabeça para os engenheiros na montagem de de motores que é justamente a parte mais cara de qualquer veículo. Então, desde uma bicicleta elétrica até um navio, até mesmo os propulsores que tem na SpaceX são coisas que dão muita dor de cabeça e são as partes mais caras dentro de qualquer veículo, mas de qualquer veículo mesmo. Certo? Então, assim que a gente faz exercício de máquinas térmicas, vejam que não tem aí muito o que falar, é muito direto, não há muito o que discutir sobre isso. Agora sim, uma coisa que é importante são os processos. Desde quando estudamos as leis empíricas dos gases, nós já sabemos o que significam esses processos. Então, nós vimos processos isotérmicos, isobarticos, isobarticos somente pela lei dos gases ideais, que correspondem respectivamente temperatura constante, pressão constante e volume constante. Quando nós tratamos termodinâmica, nós temos dois tipos de processos que são isentáltico, que é justamente quando ocorre o processo de Joule-Thomson, em que a entalpia do processo é constante, e o processo adiabático quando nós temos o calor do processo constante. Nós temos aqui duas quantidades que aparentemente são idênticas, mas não são. Entalpia corresponde ao calor à pressão constante. Então, essa é a definição de entalpia. Num processo adiabático, não necessariamente eu posso ter um processo cuja pressão é constante. portanto, o processo isentálpico é um processo que é um processo particular de um processo adiabático, porque está restrito à pressão constante. E quando nós tratamos de um ciclo termodinâmico, todas as quantidades termodinâmicas sempre serão nulas. Ou seja, quando nós tratarmos da variação dessa propriedade dentro de um ciclo, nós estamos falando que a somatória das variações desses processos em que varia de 1 até n, ou seja, Δx1 mais Δx2 mais Δx3, independentemente do número de processos, o ciclo termodinâmico que envolve essas quantidades vai ter uma quantidade sempre nula. Lembre-se que nós estamos falando de processos de estado, de funções de estado, melhor dizendo, quer dizer, nos estados final e inicial, o processo só vai depender das quantidades final e inicial. E quando ela retorna ao estado inicial, nós estamos recuperando ou perdendo aquela quantidade que foi absorvida ou liberada. Então, por isso que essas quantidades sempre serão iguais a zero. Então, vamos para um processo isotémico. A análise que fazemos na termodinâmica de processos sempre vai estar ligado de forma geral a um gás ideal. Desde que não se fale ao contrário, considere que os gases envolvidos nesse processo sejam todos ideais. Quando um processo isotémico ocorre, todas as grandezas que dependem da variação de temperatura se anulam. Se a variação de temperatura for igual a zero, as funções de estado que dependem da variação de temperatura são entalpia e energia interna. Ou seja, a variação de entalpia é nula, a variação de energia interna é nula, porque a gente já sabe ΔH é igual a CP vezes ΔT e ΔU é igual a CV vezes ΔT. Portanto, se ΔT é zero, ΔU também se anula. Se ΔT é zero, ΔH se anula. e aí nós escrevemos a primeira lei da termodinâmica como sendo dependente o calor sendo dependente do trabalho de menos o trabalho, porque ΔU é igual a Q mais W e esse sinal de menos é algébrico. Então, ΔU se tornou nulo e o calor corresponde a menos o trabalho. E aí, o trabalho para um processo isotérmico é igual a menos NRT LN de V2 sobre V1. Se a gente sabe que a entropia é ΔS igual a Q sobre T, a gente consegue também determinar a variação de entropia do processo substituindo o calor pelo trabalho, só que é menos o trabalho. E aí, ΔS é igual a menos W sobre T e nós já fizemos essa equação que é igual a NR LN de V2 sobre V1. Portanto, nós já conhecemos desde a aula passada que a variação de entropia para um processo isotérmico depende somente dos volumes final e inicial desse processo. Então, quando nós temos um processo isobárico, quando ocorre um processo isobárico, apenas consideramos a pressão constante e não há simplificações que possam reduzir essas equações. mas nós não vamos também considerar o cálculo da integral menos PDV porque dentro desse caso nós temos que a pressão é constante mas a variação de volume não se dá como se faz no processo isotérmico mas somente via variação de volume. e assim o trabalho depende somente da pressão e da variação do volume o calor como se trata a pressão constante é numericamente igual a variação de entalpia e como a variação de entropia corresponde ao calor pela temperatura esse calor é exatamente igual a variação de entalpia e daí a gente pode escrever que a variação da energia interna corresponde a quem delta H menos PDV que é uma outra forma de escrever a primeira lei da termodinâmica então esse delta H corresponde a Q e esse P delta V corresponde ao trabalho então a gente deve utilizar os dados da questão para encontrar essas outras grandezas termodinâmicas então vamos para um exemplo calcule calor trabalho variação de energia interna e variação de entalpia para uma expansão isobárica pressão constante então nós estamos aqui considerando a pressão atmosférica de 100 kPa de 1 mol de gás oxigênio de 100 para 300 graus celsius e para isso deu para a gente a capacidade calorífica a pressão constante que é igual a 3,07 de ouro Kelvin por mol a menos 1 primeiramente para encontrar o calor como calor a pressão constante corresponde a variação de entalpia então nós podemos considerar também a variação de entalpia molar porque nós temos aqui a quantidade molar de CP e também nós temos aí um mol de oxigênio então de forma direta nós estamos aí determinando a entalpia molar do processo sendo assim substituindo as quantidades dentro do delta H nós encontramos que o calor gerado nesse aquecimento isobárico foi igual a 614 joules então de cara nós já encontramos a quantidade de calor envolvida e a variação de entalpia então já é 50% da questão realizada para que a gente possa calcular o trabalho é necessário calcular o volume em cada temperatura lembre-se que o que está sendo constante nesse processo é a pressão e não a temperatura ou o volume e por isso que a gente deve calcular a variação de volume e como é que a gente faz isso? sabendo que o volume corresponde a um gás ideal a NRT sobre P delta V quem vai ser? ou seja, a variação de volume vai ser NR sobre P que é justamente a parte constante que interessa para a gente nessa equação vezes a variação de temperatura e quando a gente faz a substituição dessas quantidades claro, supondo que R é igual a 8,31 de ouro Kelvin por mol essas quantidades sempre serão dadas em questão certo? e eu estou utilizando 8,31 porque a pressão foi dada em Pascal e aí quando a gente calcula essas quantidades a gente chega aqui a variação de volume vai ser um volume em metros cúbicos mais uma vez porque estamos utilizando as unidades do SI e isso vai ser igual a 1,7 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos e sabendo que o trabalho corresponde a menos p delta v então basta substituir os valores que eu encontrei 10 a menos 5 é a quantidade de pressão constante nesse processo vezes a variação de volume que eu encontrei e daí o trabalho vai ser igual a menos 1,7 vezes 10 a terceira de ouro então nós já encontrando o trabalho então já foi 75% da questão e aí finalmente para encontrar delta u vamos utilizar a definição de entalpia delta u é igual a delta h menos p delta v e aí quando a gente substitui esses valores dentro da expressão de delta u nós achamos a quantidade de calor perdão calor não a variação de energia interna igual a 2.314 joules então percebam que essa variação de volume não corresponde a variação de pressão mas corresponde a variação da energia cinética média das moléculas do gás lembrem daquilo que nós vimos na teoria cinética dos gases se nós estamos aumentando a temperatura nós estamos aumentando a energia cinética média dessas moléculas e consequentemente nós estamos aumentando a sua velocidade nós estamos aumentando a sua capacidade de transferir momento e essas transferências de momento acabam por acelerar essas partículas e aí nós temos a expansão desse gás por isso que a gente não pode considerar que num processo isobálico a gente calcule como sendo em RTL de V2 sobre V1 porque a temperatura está mudando então ela não pode ser como um processo isotérmico certo? agora considerando processos isocóricos nós estamos falando de variação de volume nula e quando isso acontece a quantidade dependente da variação de volume é o trabalho portanto se nós não temos variação de volume nós não temos trabalho então o trabalho se anula e a variação da energia interna corresponde ao calor do processo como CP e CV dependem entre si num gás ideal então nós vamos calcular o ΔU e o ΔH a partir das suas próprias definições que nós já estudamos ΔH corresponde a CP ΔT e ΔU corresponde a CV ΔT então mais um exemplo vamos calcular QW ΔU e ΔH para a expansão isovolumétrica de um mol de gás ideal de 100 para 300 graus Celsius e se for um gás ideal monatômico nós temos o valor de CP que é igual a 5 meios de R primeiramente sendo isovolumétrico esse processo possui variação de volume nula portanto o trabalho é nulo e a variação de energia interna corresponde ao calor do processo como eu preciso calcular ΔH basta que eu some para achar o CP somar CV ao R então nós temos que CP é 5 meios de R CV vai ser igual a 3 meios de R e aí nós vamos encontrar que ΔU corresponde a 3 meios de R vezes 200 que é igual a 2.493 joules e essa quantidade da energia interna corresponde exatamente à quantidade de calor do processo então nós já determinamos ΔU e Q e também determinamos de uma só vez nós determinamos também o trabalho desse gás então nós já temos aqui 75% da questão e finalmente faltou quem ΔH então ΔH é igual a CP vezes ΔT CP já foi dado na questão substituo na definição de entalpia e obtenho que a entalpia é igual a 4.155 joules então foi resolvida a questão para processos isentálpicos é justamente o caso do experimento de Jolie Thomson ou seja a quantividade DHDP é determinada ou seja faz-se um experimento para determinar essa quantidade exceto alguns casos isolados não há muito o que se falar ou pedir de um processo isentálpico de um gás a não ser que se fale do coeficiente de Jolie Thomson que é um coeficiente que é caracterizado para cada gás podia-se falar da dependência do coeficiente de Jolie Thomson ou seja da temperatura então seria como se nós derivássemos o coeficiente em função da temperatura a entalpia constante nós teríamos o que? a derivada segunda da temperatura em função da pressão ao quadrado a entalpia constante mas como se trata de um curso básico termodinâmico nós vamos ver isto nesse curso então nos processos isentálpicos nós sempre vamos considerar que a variação de entalpia é nula e em termos de exercício eu acho que não eu acredito que para o nível da termodinâmica que nós estamos estudando não há necessidade da gente ver ou resolver problemas ou quebrar a cabeça com processos isentálpicos mas vamos falar do caso geral que mais uma vez quando a gente trata de processos isentálpicos nós estamos falando que a variação de entalpia é nula ou seja o calor é a pressão constante e repito um processo isentálpico é um processo particular de um processo adiabático então vamos falar do processo geral um processo adiabático que quando isso acontece o calor se torna nulo e a variação da energia interna corresponde ao trabalho do gás como o calor é nulo também vale notar que a variação de entropia também é anulada por se tratar de calor nulo então a variação de temperatura acompanha tanto delta U quanto delta H da forma que nós já mostramos não esqueçam jamais que o fator gama que está ligado aos processos adiabáticos vai ser sempre igual a CP sobre CV vamos para mais um exemplo considere um mol de gás ideal monoatômico a 27 graus Celsius e um ATM de pressão então vamos comprimir esse gás de forma adiabática e reversível até uma pressão final de 10 ATM calcule calor trabalho variação de energia interna e variação de entalpia então foram dados os valores de CP e CV e utilizam também esse valor de R porque se trata de se trata da constante universal dos gases e aí de cara calor igual a zero no processo adiabático então a variação da energia interna corresponde ao trabalho nesse caso o trabalho não pode ser calculado diretamente pela resolução da integral PDV como você já pode imaginar o fator gama que existe no processo adiabático acaba por complicar bastante o cálculo da integral e ela fica quase que insolúvel só dá para resolver uma integral com o processo adiabático utilizando métodos numéricos porque além de ser além de ser um gráfico exponencial ele é um exponencial que tem um fator que diminui justamente proporcionalmente a gama então dentro do cálculo diferencial a gente fala que não é uma solução analítica do jeito que a gente calcula para um processo isotérmico muito bem e aí o que a gente faz o cálculo do trabalho vai se dar diretamente pela variação da energia interna e como a variação da energia interna depende da variação de temperatura já que se posso acular delta U precisamos encontrar a temperatura final porque querendo ou não encontramos nós temos aqui a temperatura inicial do processo e aí utilizamos aquela equação de T e P para processos adiabáticos e aí a gente acha o valor de 300 de 753,9 Kelvin porque 300 Kelvin seria justamente a conversão de 27 graus Celsius da temperatura inicial para 300 Kelvin e aí quando a gente faz substituições encontramos o valor de 5 terços do gama porque é divisão de CP sobre CV então esse gama corresponde a 5 terços isolando a temperatura final que interessa para a gente T2 a gente acha o valor de 753,9 Kelvin tenham cuidado porque aqui nós temos uma operação de radical bem digamos peculiar porque se trata de uma raiz de 3 quintos então configurem aí sua calculadora direitinho para resolver esse valor para vocês não terem problemas na hora desta prova que nós vamos fazer logo mais e das provas que virão certo? então tenham muito cuidado na hora de fazer essas operações então nós já achamos a temperatura final do processo e com esse valor já podemos calcular as quantidades dependentes da temperatura daí nós temos que ΔU corresponde a 3 meios de R vezes ΔT e no final nós achamos 5.657,9 J que é exatamente o trabalho correspondente nesse processo e finalmente ΔH vai ser igual a 5 meios de R e ΔT que ao substituir esses valores vai ser igual a 9.429 0,8 J certo? então é assim que a gente faz as questões utilizando somente os dados na questão dúvidas perguntas questionamentos vou fazer para nós vamos lá Muito bem. Então, continuemos. Agora vamos falar de uma coisa que durante a minha graduação não foi assim muito abordada e eu acho que vale a pena vocês observarem também. Então, a gente viu ao longo desse semestre, justamente dentro do curso de Fisco Química, nós vimos que podemos extrair os tipos de processos a partir de gráficos de diversos tipos, que são nada mais nada menos do que aqueles gráficos que nós já vimos ali desde as leis empíricas dos gases. Então, nós temos gráficos PV, PT, VT e ST. Então, o gráfico PV é velho de guerra nosso. Esse gráfico corresponde à pressão e volume. E, normalmente, nós temos essas curvas parabólicas, que nós chamamos de isotermas. E, normalmente, a temperatura decresce nesse sentido. Cada isoterma, cada linha 10 corresponde a uma isoterma. E nós temos aqui, então, isso aqui é uma isoterma. E também nós temos um tipo particular, que também é apresentado dentro de um gráfico no diagrama PV, que é justamente o processo adiabático. Então, se não me engano, se chama de adiabata. Parece o nome japonês, né? Adiabata. Então, nós temos, num gráfico PV, nós temos a isoterma e nós temos a adiabata. Isoterma para um processo cuja temperatura é constante, adiabática ou adiabata, quando nós temos um processo com calor zero ou calor constante. Então, nós podemos calcular também, num processo PV, nós podemos ter também processos isobáricos. Então, basta vocês observarem, quando nós temos essa variação de volume, este ΔV, a gente observa que P se mantém constante. E aí, o que nós temos aqui? ΔP igual a zero. Então, nós temos uma isobárica, ou seja, uma curva cuja variação de pressão é constante. Qualquer ponto dessa linha corresponde justamente a uma pressão constante. E como vocês puderam observar, quando nós temos um trabalho no processo isobárico, é porque nós temos uma expansão do volume e não uma variação de pressão. já no gráfico V versus T, a interpretação é um pouquinho diferente. Quando nós temos, dentro de um gráfico VT, quando nós temos essa curva que é paralela ao eixo do Y, nós temos justamente um processo que é isovolumétrico. ou seja, o ΔV em qualquer ponto entre X e Z vai ser igual a zero. Então, para ficar melhor de enxergar, vamos dar assim, ΔV de X até Z é igual a zero. Por quê? De X e Z para Z, o volume não varia. De X e Y, nós temos o aumento da temperatura. Na verdade, é o contrário. Não é isovolumétrico, não. Errou. Errei feio. Então, na verdade, a temperatura. Então, olha só. A temperatura está fixa aqui a 200 Kelvin. Então, de fato, nós temos aqui, na verdade, um processo isotérmico. Então, esse processo isotérmico, ΔT, variando de X até Z, é sempre zero. Agora, de X para Y, nós temos aqui, sim, um processo isovolumétrico. Porque a temperatura variou, mas o volume permaneceu o mesmo. Portanto, ΔV entre X e Y é igual a zero. Se nós temos de Z para X, um processo isotérmico, de X para Y, um processo isovolumétrico, o que sobra de Y para Z? Justamente aquela variável que está faltando, que é a pressão. Então, nós temos aqui um processo isovárico. quer dizer que a variação de pressão de Y para Z é igual a zero. E é justamente o quê? V contra T, a P constante, é justamente a lei de Charles dos gases de A's. Então, nós estamos vendo aqui de Y e Z, justamente a lei de Charles sendo obedecida nesse processo. Quando nós temos um gráfico S por T, ou seja, de entropia versus temperatura, as curvas que são adiabáticas, ou seja, cuja entropia é constante, são justamente aquelas que estão perpendiculares ao eixo do X, ou seja, entropia. Então, aqui nós temos que o calor é zero, consequentemente, a entropia nesse ponto também vai ser constante, certo? E a variação de entropia de A a B, essa sim é que é zero, certo? Então, o que nós temos aqui, na verdade, é um calor que se mantém constante, certo? Então, a variação de entropia é essa sim que nós temos como sendo igual a zero, certo? Aqui nós temos que a entropia de A... Bom, peraí, acho que eu me enganei aqui. Peraí, peraí. Não, falei besteira. Não que a gente vai cortar esse lance aqui da entropia lá na edição. Então, falei bobagem. Então, só a distância, só... Vamos só recomeçar o script. Bem, voltando, nós temos um gráfico. Nós temos aqui um gráfico S contra T. E nós temos os processos que são adiabáticos e também isotermos. Então, de A a B, nós temos que a variação de temperatura de A a B é zero. Portanto, nós temos uma isoterma. A mesma coisa quando nós temos a variação de temperatura de C para D. Nós temos esse processo também isotérmico. Então, nós temos aí uma isoterma. De B para C, como é um processo adiabático que o calor de B para C é nulo, então, nós temos também que a variação de entropia de B para C também vai ser nula. Da mesma maneira, o calor de A para B nesse processo adiabático é nulo. Portanto, ΔS de A para B vai ser também igual a zero, certo? Então, como vocês poderão observar, a gente consegue extrair todos aqueles processos que nós teríamos dentro de uma questão. E a gente olha no diagrama, nos diagramas, a gente consegue obter os valores de pressão, o volume de temperatura e a entropia e a gente consegue determinar quais são as quantidades termodinâmicas dentro desses gráficos, está bom? Até aqui, tudo bem? Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram comentar? Fiquem à vontade. Podemos continuar? Podemos continuar? Luan, professor, pode explicar as exotermas de novo? Aonde exatamente? Nos gráficos que eu mostrei ou nesse último? O primeiro? Tá. Então, voltemos. Então, o que é que nós temos aqui? Deixa eu só apagar isto. Pronto. Então, o que é que nós temos aqui? Vamos pegar lá da lei, das leis empíricas, né? Lei de Boyle, temperatura constante, que é a lei de Boyle. Na lei de Boyle, nós temos que a pressão é inversamente proporcional ao volume. E aí, nós temos que o produto PV é igual a K. Quando nós temos duas grandezas inversamente proporcionais entre si, o gráfico que representa essas grandezas é um gráfico parabólico. Ou seja, nós temos aqui uma parábola no diagrama P e V. Em cada parábola dessa, nós temos uma isoterma. Ou seja, um processo cuja temperatura é constante. Então, aqui nós temos uma isoterma T1 e uma isoterma T2. Ou seja, cada ponto desse corresponde a uma temperatura. E qualquer ponto que eu utilizar dentro dessa curva vai dar sempre o mesmo valor de temperatura. Então, essa é uma isoterma, essa outra segunda é uma isoterma. Mas, é claro, quando nós estamos tratando de um processo PV, não temos somente processos isotérmicos. Temos também processos adiabáticos. E quando isso acontece, em vez de ser inversamente proporcional a uma expressão ou um volume elevado a 1, como é o caso da lei de Boyle, nós temos que a pressão vai ser inversamente proporcional ao volume elevado ao valor gama, que é um valor que vai depender do CP e CV da molécula. Então, quando nós temos PV elevado a gama, nós temos uma curva que não é uma curva isotérmica, é uma curva adiabática. Logo, isso aqui nos dá uma isoterma. E PV gama, PV igual a K, nos dá uma isoterma. Ou PV gama igual a K, nos dá uma adiabata. Portanto, uma isoterma, como não já sugere, nos dá o processo isotérmico do gás, que é T1 e T2. E quando nós temos, vamos dizer aqui, T2 para T3 e de T4 para T1, o que nós vamos ter? De 2 para 3, nós temos a mudança de temperatura. Nós temos aqui uma variação de temperatura, como vocês podem perceber. Entre esses pontos, nós temos um ΔT. Então, não se trata de um processo isotérmico. Mas, esse processo, o calor, ele é nu, então nós temos uma variação de temperatura. E o processo adiabático tem essa característica de ser uma hipérbole um pouco mais inclinada do que um processo isotérmico. Então, nós já vimos isso, que esse valor gama corresponde exatamente a CP sobre CV, que dá a característica do processo adiabático. Então, essas são as diferenças entre um gráfico isotérmico e um gráfico adiabático. E aí, se eu tiver energia interna, que é, quer dizer, a variação vai ser zero, mas se eu tiver o trabalho, eu posso afirmar que o calor do negócio vai ser o negativo do trabalho. Também não, porque nós estamos tratando justamente do ciclo. Então, o que acontece? Inclusive, a gente viu isso lá quando a gente estava falando de entropia. Então, olha só. Então, o que acontece? Quando nós temos, vou ver se eu falei isso na aula hoje, né? Quando nós temos uma variação de uma propriedade termodinâmica que é uma função de estado do ciclo que corresponde à somatória de cada processo, vai ser sempre igual a zero. Mas, quando nós temos também o trabalho total, melhor dizendo, o trabalho do ciclo, que corresponde ao trabalho total dentro do processo, nós temos também que é zero. E também, quando nós temos o calor do ciclo, que também corresponde à soma dos calores totais do processo, também vai ser igual a zero. Então, por que isso? Porque vocês precisam pensar na seguinte coisa. Então, vamos imaginar um diagrama PV, em que nós temos uma isoterma assim, certo? Então, o que acontece? Como se trata de um sistema ideal, é bom que fique claro isso. Como nós temos um processo ideal, nós temos um processo que pode se reorganizar por si próprio. Lembre-se que nós falamos da desigualdade de clausos, que, naturalmente, os processos tendem a ser irreversíveis, e, por conta disso, a variação de entropia sempre será positiva. Isso é justamente a deixa para que a gente fale do equilíbrio químico, que é, normalmente, dentro de condições ideais. E aí, o que nós estamos fazendo dentro de um processo cíclico, de um processo cíclico na termodinâmica, é um processo ideal. Portanto, o que significa dizer ideal na prática? Significa dizer que, se nós chegarmos entre dois pontos, então, vamos dizer que de A até B ou de B até A, o que vai acontecer é que a quantidade de trabalho exercido de A para B vai ser numericamente igual, mas, em módulo contrário, igual a menos o trabalho de B para A. Por que nós estamos aqui assumindo que os processos dentro de um ciclo termodinâmico, mais uma vez, dentro dos nossos limites da fisicoquímica A, nós estamos dizendo que é um sistema ideal. Portanto, a quantidade de trabalho que foi absorvida pelo sistema foi devolvida para a vizinhança de forma integral, mas com um sinal invertido. E aí, o que acontece? Quando a gente coloca o trabalho do processo inverso, do sentido inverso que nós estamos calculando, o que vai acontecer? Nós temos que o trabalho de A para B vai se somar ao trabalho de B para A. E aí, nós temos que é um valor igual a zero. Mas isso corresponde justamente ao trabalho total. Então, o trabalho total, sim, quer dizer o quê? É o trabalho dentro do ciclo. O ciclo quem é? De A para B e de B para A, que também vai ser igual a zero. Portanto, não somente nas quantidades termodinâmicas de estado, que elas serão nulas dentro de um ciclo. As quantidades termodinâmicas também, que não são variação, que são caminhão de estado, também serão nulas dentro do ciclo. Entendido? Sim, sim. Mais alguma coisa, gente? Podemos continuar? Muito bem. Então, continuemos. Vamos agora falar sobre as variações de entalpia, entropia e energia de Gibbs nas reações químicas. Primeiramente, em relação à entalpia no estado padrão. A gente calcula de duas formas. Via ΔH de uma reação, a partir de outras reações existentes, ou pela variação de entalpia em uma dada temperatura e em outras. Que é justamente quando a gente calcula a entalpia utilizando a equação de Kirchhoff. Em relação à entropia no estado padrão, cálculo de ΔS a gente pode fazer via uso das entropias absolutas, ou via cálculo da variação de entropia em uma temperatura e em outras, como aquela equação que nós já vimos, que é uma equação análoga à equação de Kirchhoff. Perdão, equação de Kirchhoff. Em relação à energia de Gibbs no estado padrão, ela difere na metodologia, porque quando a gente varia a temperatura, nós estamos mexendo em uma outra quantidade termodinâmica, que é justamente o fator de Van Toff, que tem uma interpretação um tanto diferente. Nós vamos ver isso durante os próximos módulos da nossa disciplina, que é justamente no equilíbrio químico. Mas, até o momento, a gente pode dizer que o cálculo da energia de Gibbs pode se dar tanto pela variação das energias de Gibbs de uma reação, ou calculando diretamente pela equação de Gibbs, pela entropia e entropia padrões em uma dada temperatura. Então, o que significa dizer isso na prática? Vamos calcular uma variação de entropia de um processo que é muito comum, que é justamente a dissolução de carbureto com água, que forma a chama, que forma o gás eteno ou gás acetileno. E aí, nós temos que as entalpias padrão de formação estão mostradas. E, primeiro de tudo, a gente precisa fazer o balanceamento dessa equação. Por que a gente faz isso? As entalpias são quantidades extensivas, portanto, dependem da quantidade, tanto que elas são mostradas como sendo em quilojoules por mol. E aí, então, dependerão das quantidades molares dentro da reação. Então, vamos lá. Nós temos aqui o carbureto de cálcio, água, hidróxido de cálcio e etileno. Então, vamos lá. Se nós temos dois carbonos aqui, nós temos dois carbonos ali, e aqui a gente fecha com um etileno. Como nós temos dois carbonos aqui, a quantidade que tem carbono é justamente o carbureto de cálcio, que são dois. Então, dois aqui, dois ali. Então, fica um carbureto de cálcio. E aí, com o carbureto de cálcio desse lado, temos que ter um outro carbureto de cálcio desse outro lado. Então, aparentemente, já balanceamos aqui o lado dos produtos. Vamos aqui quantificar cada elemento. Nós temos um cálcio, dois carbonos. nós temos dois, quatro hidrogênios. E nós temos dois oxigênios. Então, na verdade, nós estamos aqui, se dividir por dois, nós temos aqui duas moléculas de água. Então, o que a gente precisa fazer é justamente multiplicar por dois no lado dos reagentes da água. E aí, pronto, nós estamos balanceados. Então, vamos aqui de novo. Vamos aqui colocar cada elemento. Nós temos um cálcio, dois carbonos, quatro hidrogênios e dois oxigênios. Então, tudo bate. Logo, a equação está balanceada. Então, vamos levar a cabo este balanceamento para determinar a variação de entalpia padrão dessa reação. E aí, o que a gente faz? ΔH padrão de formação dessa reação será uma vez a variação de entalpia da formação de dose de cálcio menos 986,1 quilojoules por mol. Aqui, eu não preciso converter de quilojoules para joules porque todas as quantidades estão em quilojoules por mol. Então, eu não preciso converter. Menos duas vezes a entalpia de formação da água. Cadê você, meu filho? Está aqui. 285,83 quilojoules por mol. Então, duas vezes o valor é negativo. Então, é menos duas vezes. Então, aqui nós já calculamos... Opa, errei. Errou, 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 errou de novo. Então, na verdade, é para ser aqui a entalpia do acetylene. Então, na verdade, aqui é mais. Então, se formou um mol de acetylene, então nós temos 226,7 quilojoules por mol. Então, já concluímos a variação de entalpia dos produtos, agora vamos calcular a variação de entalpia dos reagentes. Agora sim. Agora entra o hidróxido de cálcio, 986,1 por citrata de 1 mol dessa substância, menos duas vezes 285,83 quilojoules por mol, que é justamente a entalpia de formação da água. E aí, quando vocês fizeram essa conta, nós vamos ter... Deixa eu colocar aqui a calculadora do Windows, acho que fica melhor enxergar. Então, vamos lá. Então, vamos aqui usar a calculadora do Windows. Ué, agora sim. Então, vamos lá. Menos 986,1. Vamos aqui inverter o número. Não, melhor. 285,83 vezes 2. A gente multiplica esse valor por menos 1. Opa! Vou pegar aqui do histórico. Melhor. Então, 571,66. Vamos inverter o valor. Vezes 2. Agora sim. Menos 986,1. Então, nós temos aí menos 2.129,42 quilojoules por mol. Vamos guardar na memória. Vamos calcular o outro lado. Menos 986,1 mais 226,7. E aí, a gente vai menos o valor que está na memória. Então, a gente calcula aqui com MR. E aí, a gente obtém o valor de... Será que eu estou ficando doido? Vamos aqui de novo. Vamos aqui na caça de véia de guerra. 285,83 vezes 2. Mais 986,1. Vamos guardar na memória. Menos 986,1 mais 226,7. Menos a memória. Eu acho que eu calculei errado aqui na calculadora, mas tudo bem. Mas façam aí a conta, depois aí verifiquem se está correto. Então, nós temos aqui menos 2.317,16 quilojoules por mol. Ah, rapaz. Já vem onde é que eu errei. Deu aqui uma embolada monstra. Aqui nas quantidades. Espera aí, espera aí, espera aí. E aí. E aí. Agora vai. Então, a embarece a gente talpia para dar informação. Então, vamos com calma, né? Então, produtos menos reagentes. Menos 976,1 mais 226,7. Menos... Carbê de cálcio. Menos 60 quilojoules por mol. Menos 2 vezes a da água. Que é 285,83. Então, não era a calculadora que estava errada. Era eu mesmo. E aí. Esse valor é... Essa quantidade de cá vai ser... Menos 759,4. Menos... E agora sim. 285,83 vezes 2. Mais 60. Menos... Menos 631,66. Agora sim. 759,4. Menos 636. Nós vamos ter menos 127,74 quilojoules por mol. Então, nós temos aqui uma reação exotérmica. E é uma reação suficiente para que se forme a chama quando você mistura carbureto com a água. Vamos agora calcular a variação de entropia. É a mesma coisa. A variação de entropia padrão vai ser... Nós já sabemos a estecometria da reação. São duas águas aqui desse lado. Então, duas vezes... Perdão. Uma vez a entropia do atileno. 200,8. Mais a entropia do hidróxido de cálcio. 83,4. Menos o carbureto de cálcio. 70. Mais duas vezes a entropia da água. Cadê você? 69,9. E aí, quando fizermos essa conta... 280,8,3,11. 284,1. 284,1. Não, vírgula 2, né? 200,8. Mais 83,4. Isso. Aí, 69 por 9 vezes 2. Mais 70. Menos 209,8. E aí, quando você subtrair 274,2. Nós temos aí 74,4. Joulis ou Joulis Kelvin por mol. Então, nós temos aí um processo cuja variação de entropia é positiva, porque nós temos formação, uma expansão muito rápida de acetilene, e aí é representado pelo C2H2. Mas também nós temos formação do idóxido de cálcio, que apesar de ser uma base fraca, ele se dissolve em água, ainda que em uma concentração bem pequenininha, e que acaba tendo uma variação de entropia no processo. E aí, quando a gente tem, finalmente, o cálculo para a energia de Gibbs dessa reação, ΔG padrão corresponde a ΔH padrão menos T ΔS padrão. Então, nós temos, agora sim, a gente precisa ter cuidado, porque nós temos quantidades de energia de diferença. Nós temos diolos de um lado e quilo diolos do outro da entalpia de reação. Então, menos 127,74 vezes 10³, menos 298, que é a temperatura que eu quero calcular, vezes a variação de entropia, 74,4. E aí, quando vocês fizerem essa conta, vezes 298, menos 127,74, agora a terceira, mais a resposta. Então, nós temos menos 172,08 vezes 10³ de ouro por mol, ou ΔG padrão dessa reação, vai ser igual a menos 172,08 quilojoules por mol. Ou seja, essa reação é extremamente espontânea. E não é à toa, quando você tem exploradores, principalmente mineralogistas, e sempre tem no seu capacete, sempre tem ali um foguinho aceso, que é justamente a mistura que ocorre entre água e o carpete de cálcio, que forma a cetilene, e aí já tem energia suficiente para que forme a chama. E aí nós temos aí uma iluminação, uma iluminação que não depende de eletricidade. Certo? Também a gente consegue calcular a energia de uma reação a partir das energias livres de reações em paralelo, como é o caso da combustão da gasolina ou do isoctano. Então, isso aqui já é uma equação que a gente sempre discute nas aulas termodinâmicas. Então, vamos fixar aqui um mol de isoctano. Então, nós temos que ter oito mols de carbono ali. Então, nós temos 18 hidrogênios de um lado. Então, temos que ter 18 hidrogênios de um outro. E aí a gente multiplica o mol de mols de água por nove. Então, balanceamos carbono e hidrogênio, falta oxigênio. Quando a gente soma os oxigênios, 16 com 9 dá 25. E aí eu preciso ter 25 oxigênios no lado dos reagentes. Como é que eu faço isso? Divido por 2,25, que aí eu cancelo o termo estequiométrico. E aí nós temos 25 oxigênios. E aí a equação vai estar balanceada. Dentro dessa reação, nós vamos ter que o ΔG padrão dessa reação vai ser igual a menos nove vezes a variação da energia de Gibbs da formação da água, que é igual a 237,1. Já coloquei o menos aqui para facilitar na conta. Menos oito vezes a variação da energia de Gibbs do CO₂, que está ali, 394,4 quilojoules por mol. Menos a energia de Gibbs de formação do isoctano, menos 353,2, menos 25 meios da energia de Gibbs de formação do oxigênio. Mas a gente sabe que a formação, a energia de Gibbs padrão de formação de substâncias simples vai ser nula. Então, não precisa inserir na equação. E daí, quando vocês fizeram essa conta, 237,1 vezes 9, mais 394,4 vezes 8, menos 353,2, nós temos aí que a partir das energias de formação dos compostos que fazem parte da reação de combustão do isoctano, nós vamos ter aí que a energia de Gibbs igual a menos 4.965,9 quilojoules por mol. Ou seja, nós estamos falando aí de 4,94 megajoules por mol. Ou seja, a quantidade de energia absurda que é liberada em um processo de combustão. E essa combustão gera energia para o carro, gera energia elétrica se você tiver um gerador de energia a diesel, e assim por diante. Então, vejam aí como que nós temos a quantidade absurda dentro das energias de combustão. Então, de um lado, a gente pode calcular isso pela equação de Gibbs, ΔG igual a ΔH menos TΔS. Por outro, a gente pode utilizar as energias de Gibbs padrão das reações para calcular a energia da reação que a gente queira. Dúvidas, perguntas? Se vocês têm alguma coisa a perguntar, por favor, fiquem à vontade. Então, a energia de Gibbs é para uma substância simples a zero e a entalpia também, não é? Exatamente. Só a entropia que não é, né? Isso, porque é uma entropia absoluta. Então, a entropia só vai ser zero se for um cristal, uma temperatura a zero Kelvin, e esse cristal tem que ser ideal. E, fora disso, todas as entropias são, de substâncias simples, inclusive, são diferenças de zero, certo? Mais alguma coisa, gente? Vocês queiram perguntar, discutir? Bom, jovens, Então, é isso, o que eu tinha para falar para vocês sobre isso, sobre a parte de resolver exercícios, foi dada hoje. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, na quinta-feira, a gente vai abrir espaço para vocês mostrar as suas dúvidas, certo? Tanto se vocês tiverem alguma coisa a esse exercício, ou se vocês tiverem alguma coisa extra para a gente discutir. A gente faz isso aqui na nossa aula, quinta-feira, tá? Então, vou aqui, interromper a gravação.